Boa tarde, vereadores, senhor presidente, Israel da Farmácia, público que nos visitam nesta tarde, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, uma boa tarde. Senhor presidente, primeiramente vou falar aqui para o nosso vereador Breno Júnior, que assume hoje a vereança na cidade de Vinópolis, um dia histórico, não só para o Breno, mas acho que para toda a cidade de Vinópolis, um marco histórico que está acontecendo nesta tarde, e a gente tem que saber valorizar as emoções que o vereador Breno sentiu aqui nesta tarde. Acho que é a mesma emoção nossa da primeira vez que a gente foi aqui usar a tribuna livre. Então, Breno, primeiramente quero dizer, rapaz, muito boa sorte, quero que você seja um homem justo, íntegro, que você faça o que é melhor para o povo aqui nesta casa legislativa, que você continue fazendo o trabalho que você sempre fez, trabalho humanizado, trabalho onde Deus abençoa e Deus faz com que você trilhe os caminhos certos. Os desafios vão vir. E aqui nessa casa existem muitos desafios. Desafio de interpretar a legislação que está sendo apreciada na tarde, terça ou quinta-feira. Apreciar a legislação da qual você terá sinucas de bico para poder decifrar melhor o que será para a população de Vinópolis o benefício daquela lei. Pode ter benefício, mas pode vir escondido com malefícios. E é este o alerta que eu quero deixar para você. Quero deixar para você, Breno, bastante sabedoria, discernimento, interprete bem a legislação, estude os projetos, venha para a discussão dela em plenário sabendo que a sua consciência estará tranquila em votar o que é melhor para a população de Vinópolis. Sei da sua responsabilidade, sei do seu caráter, conheço ainda e conheço a história. Por isso que eu venho usar a tribuna aqui hoje para te parabenizar e te dizer seja bem-vindo a esse seleto grupo de vereadores da 25ª Legislatura de Vinópolis. Você, a partir de agora, que nós já trabalhamos juntos há alguns anos, você como assessor e agora como vereador, assume agora a função um pouco mais difícil que ele é assessor. Porque o assessor, ele tem horário, o vereador não. O assessor, ele assessora os vereadores, mas não é a vereança o seu principal, sua principal responsabilidade. Ele assessora. A partir de hoje você é vereador 24 horas por dia. A partir de hoje seu telefone toca madrugadas adentro. Fique tranquilo, faz parte, são ossos do ofício. Fica tranquilo, faz parte, não é só o seu, todos tocam. Todos tocam. Todos os problemas da cidade passam por aqui. A gente fica triste é quando se querem passar cera ou inserar os problemas de Vinópolis simplesmente pelo ego de falar que o prefeito é o melhor do Brasil. Se o prefeito fosse o melhor do Brasil, Breno, a cidade de Vinópolis era a melhor cidade para se viver do Brasil. E ela não é. Então ele não é o melhor. Se o prefeito fosse o melhor prefeito do Brasil, a saúde não carregava todos os problemas que ela carrega todos os dias na UPA, no Hospital São de Deus. E os próprios pacientes dentro de casa, aguardando cirurgia. Mais de 70% das pessoas que vão aguardar a cirurgia em casa, o osso quebrado cola torto e ela nem volta, nem volta mais para ir lá quebrar o osso e colar no lugar certo. As pessoas que tem o osso assim torto, por incompetência da nossa saúde. E isso vem acontecendo no município de Vinópolis. Quantas e quantas pessoas estão aguardando cirurgia eletiva em casa? Quantas e quantas pessoas passam pela UPA? Que a lei agora é, não pode internar na UPA. Passa para frente e joga para a rua. E às vezes as pessoas vão lá passando mal, são atendidas rapidamente e são colocadas para aguardar em casa. E aí vem o desespero de todos os dias o telefone tocar com um problema de saúde de alguma pessoa que não foi bem atendida dentro da saúde municipal. Dentro da UPA, ou dentro dos hospitais, dentro dos postos de saúde. E a falsa ilusão de que todos os postos de saúde têm médico. Por quê? Porque hoje nós temos um secretário que aí leva e vai carregar até o final desse mandato um perfil que carrega logicamente o perfil do seu nome, que é o secretário de saúde mentirinha. É o secretário que mais mente dentro dessa cidade. É a pasta mais problemática com o secretário mais mentiroso. Ele dá entrevista com a cara deslavada e tem a coragem de falar que a saúde de Vinópolis não tem problema. Ele deve estar vivendo na Divinópolis de Goiás e recebendo salário na Divinópolis de Minas Gerais. É isso que acontece. Porque nós temos um secretário que ele mente tanto que o prefeito acredita que realmente não há problemas em Divinópolis. Ele mente tanto que ele fala que todos os postos de saúde inauguram postos de saúde praticamente todo mês. E o povo continua reclamando da saúde. todo mês. Postos de saúde Maria Helena, postos de saúde Adnópolis, postos de saúde floresta, postos de saúde no centro. Postos de saúde tem para tudo quanto é lado. Mas você, população, sabe a verdade. Porque você vai à unidade de saúde. E sabe que você não está sendo atendido da forma que você necessitava. quantos e quantos relatos que eu recebo das pessoas que vão à UPA, que vão à UPA não, que vão ao posto de saúde e chega lá o médico, não tem médico. Cadê o médico? Não, hoje ele está cobrindo lá no outro posto de saúde. Hoje não é dia dele, é que não, hoje não. Então assim, essa maquiagem, essa máscara, essa farsa que vem tentando maquiar a saúde de Adnópolis, população não é boba não, Alan. Ela não é boba não. Você pode ficar tranquilo. Ela está guardando tudo o que você está fazendo com ela. Tudo. O desdeixo, a sua falsa arrogância, sua falsa prepotência, de você achar que está ludibriando a população de Adnópolis. Será mesmo que está? Será? Vou deixar a pergunta no ar. Deixar no ar. As pessoas, ela tem um encontro marcado nas urnas do ano que vem. Aonde ela vai escolher o prefeito e os novos vereadores do futuro de Adnópolis. Que legal, que bacana. Só que ali, Alan, tem um segredinho. Uma caixa de papelão, aonde o encontro é único e exclusivo. Do eleitor com a urna. E ali ele fala a verdade e ele fala o que ele quer. E aí, eu quero pedir ao eleitor que faça esse exame de consciência. Se realmente é essa saúde que nós queremos para o nosso futuro. Se realmente é a continuidade de um desgoverno, aonde a saúde fica em segundo e terceiro plano, é bom para os munícipes de Adnópolis. Quer deixar só essa reflexão. E essa reflexão, ela vale para o Breno, que assume hoje, nessa casa, o papel de vereador. E a reflexão para você. De que vale o calçamento ou o asfalto da porta da sua casa 100% se você não tem um comércio para trabalhar, igual o caso da Magalhães Pinto. De que vale aquela obra, que a previsão é de oito meses, se no nono mês nós vamos fechar 90% do comércio local da Magalhães Pinto. Análise, por falta de planejamento. Planejamento, aonde iniciar e aonde terminar a obra. Rasgaram toda a Magalhães Pinto. Picotaram a Magalhães Pinto, dos dois lados. Cada um num momento diferente. Aonde a população e o cliente não conseguem transitar na via para fazer compra no comércio local. Estão assassinando, matando os comerciantes da Magalhães Pinto. Estão matando. A obra é necessária. A obra tem que ser feita. Mas ela tem que ser planejada. Essa é a reflexão que eu deixo para você, Breno. Seja bem-vindo à Casa Legislativa e que Deus te abençoe. População, reflita. Reflita. E cuidado com os falsos profetas que tem na cidade de Vinópolis. Está aparecendo dezenas de profetas de rede social. Pega as falas dos vereadores e fica com a carinha lá assim. Pede o currículo dele para saber o que ele foi na vida dele. Para saber se realmente o que ele fala ou critica de algum vereador aqui, ele tem moral para falar. Faz uma análise. Peça o currículo daquele crítico de rede social. O nosso currículo está disponível no site da Câmara Municipal, na nossa história. Mas os falsos profetas de rede social, que fica assim, quando os vereadores criticam o governo, que é a milícia digital do governo, a milícia do irmão do senador. A milícia do irmão do senador. Trabalha assim que é uma beleza. E uma das milícias, que é o babados de fofoca div, foi comprovado com tudo aquilo que nós falamos aqui na tribuna, dezenas de vezes, e abrimos até um processo. A ex-assessora da Janete, Vanessa, assume que o blog de fofoca, de futrica, de ataques a essa instituição é dela. Então, quer dizer, ela assume que ela ataca mesmo e que ela defende o governo. Mas será que é de graça? Tanto amor, hein? Obrigado, população de Vinópolis. Obrigado, vereador Eduardo Príncipe.